Ryan Bader e Fedor Emelenenko fizeram a luta principal do Bellator 290. A luta valiu o cinturão da categoria peso pesado e quem venceu foi o atual campeão Ryan Bader. Ele que já tinha vencido o Fedor por nocaute no primeiro round, venceu da mesma forma agora na despedida. E eu tinha feito um vídeo aqui falando sobre a despedida do Fedor e trazendo as cotações para essa luta da Stake, que é essa marca que está aqui do meu lado. Inclusive, se você não tem conta lá, cria clicando aqui num comentário fixado, é bem fácil você criar a sua conta. E eu trouxe aqui nesse vídeo as cotações. Por quê? Porque a gente tem a visão da maioria sobre o que pode acontecer na luta. E naquele vídeo eu falei, né? O mais provável, segundo as cotações, é a vitória do Bader no primeiro round e por nocaute. E foi o que aconteceu. Então, infelizmente, às vezes as bolsas acertam em resultados que a gente não está torcendo muito. Naquele vídeo eu deixei claro a minha torcida para o Fedor, né? Bom, então vamos lá. Eu vou falar da luta e vou falar da entrevista depois da luta, que o Fedor deu algumas palavras ali e tal. Então eu vou falar sobre tudo isso. Então, vamos lá. Começando então com essa primeira imagem, né? Ali o Czinho do lado do nome do Ryan Bader, porque ele é o campeão. Fedor tem o número 3, porque ele era o terceiro do ranking. E ali a gente tem a idade do Fedor, né? 46 anos contra o Bader, que também é muito novo, né? Está com 39, é bem mais novo que 46, mas também já está chegando ali para o final da carreira, né? Mas ainda está rendendo muito bem também. Então, vamos lá, né? Vamos pegar aqui alguns prints da luta para ilustrar como foi rolando esse combate, né? Bom, primeiro a gente tem aqui o Herb Dean como árbitro, dando as instruções para os dois, né? Depois a gente já tem o começo da luta ali, com 8 segundos, a gente já tem o Fedor tacando a mão direita, né? Ele já jogou um mata-cobra ali, que se pega já acaba com a luta. Então ele começou já agressivo, né? Lembrando que na outra luta acabou muito rápido. Então nessa eu acho que ele já quis dar aquele cartão de visita, né? Tipo assim, fique esperto, não vem se jogando para cima de mim, que vai ter mão usada, né? Porque o Bader fez isso na primeira luta que ele ganhou, né? Ele avançou batendo, soltando o golpe de mão esquerda. O Fedor ficou com a mão um pouco baixa, acabou entrando no golpe e ele não aguentou. Então aqui ele já quis logo no início soltar uma pedrada para deixar o Bader esperto. O Bader ficou relativamente esperto, saiu de perto, deu uma circulada, ficou um pouco na distância, né? Começou a usar um pouco de finta também para deixar o Fedor receoso, porque o Bader era um excelente wrestler, né? Lembrando, ele é da divisão número 1 da NCAA. Então assim, é algo surreal, é o nível da divisão do Kobe Coven, como eu falei no outro vídeo. Depois a gente tem o Bader já soltando o jab, a gente consegue ver nessa imagem o Fedor tirando ali a cabeça. Lembrando que eu uso as imagens estáticas por questão de direito autoral, né? Eu não posso usar o vídeo, infelizmente, né? Depois a gente tem o Bader ali jogando a mão direita, né? Dá para ver o Fedor recuando ali. Aqui tem uma troca de... Na verdade não é uma troca de golpe, né? Tem o golpe de mão esquerda do Bader e o Fedor com a mão esquerda dá para ver bem mais ou menos, né? Que o Fedor toca a mão aberta, né? Na verdade ele tenta afastar, né? Empurrar, que foi a reação dele ali na hora que ele tomou o golpe, né? Depois aqui, com mais ou menos ali, está 4 minutos e 22 no relógio, a gente tem o Fedor avançando de novo e soltando mais uma mão direita. Dá para ver que o Bader coloca a mão esquerda na frente. Aqui os dois trocam golpes com a mão da frente, né? Os dois acabam meio que se atingindo ali ao mesmo tempo. Aqui, de novo, os dois tentam atirar o golpe com a mesma mão, né? Só que agora os dois com a mão de trás, né? Os dois com a mão direita. Dá para ver que nenhum dos dois se acerta e os dois bateram tirando a cabeça, né? Então é o que acontece quando os dois fazem o mesmo movimento, né? De jogar a mão forte, tirando a cabeça para o lado. Então nenhum dos dois se acertou, né? Os dois atacou e os dois esquivaram, né? Os dois atacaram e os dois esquivaram. Bom, depois aqui a gente tem o Fedor mais uma vez tentando pegar o Bader com uma tijolada só. E ele fez isso quando o Bader estava próximo da grade, né? Então está correto. Só que ele colocou tanta força que ele meio que perdeu o equilíbrio e virou um pouco de lado. Que foi essa cena aí, né? Então dá para ver como ele acabou ficando desprotegido, né? Ele abriu uma brecha grande por conta desse ataque. E aí o Bader aproveitou, soltou a mão esquerda, que é a que estava mais perto ali, né? Na orelha já do Fedor. E aí depois o Fedor acabou desequilibrando, né? Depois desse golpe, o Bader até joga a outra de mão direita, mas pega meio de raspão. E o Fedor acaba indo para o chão. E aí o Bader vai para cima, né? E o Bader, como eu falei, por ser um excelente wrestler, ele ia controlar o Fedor ali no chão. Não ia deixar levantar, ia estabilizar ele ali e ia bater. E o Bader fez isso. Ali no Grounded Pound, soltou já logo de início um monte de cotovelada. Ele não estava nem aí para nada, né? Tipo assim, na questão de ser a última luta do Fedor ou não. Ele estava ali para fazer o trabalho dele. Então foi para o chão e ele saiu soltando cotovelada, né? E não estava se preocupando muito, não. Aí ele levantou o quadril e foi conectando o golpe com as mãos também. Aí já começou a machucar o rosto do Fedor, né? Sangrar e tal. Aí o Bader passou a guarda, né? Ele tirou a perna esquerda ali para fora das pernas do Fedor para estabilizar ainda mais e conseguir um Grounded Pound ainda mais efetivo. E ainda com o braço direito, o Bader também travou o Fedor. Então o Fedor estava completamente preso ali contra um cara mais novo, com muito mais gás. Enfim, estava uma situação bem complicada, né? Aí o Fedor acaba virando de lado ali, tentando se proteger, mas dá para ver que o Bader já bota mais uma martelada no rosto dele. Olha lá, mais martelado. O Fedor vai tentando ir de um lado para o outro. E você vê ali no relógio o tempo passando e o Fedor no Grounded Pound. Só que o Herbidin estava ali, né? Tipo, pô, é a despedida do cara e tal. Vamos ver se o cara vai reagir. Aí, ó, mais golpes. O tempo continua passando. Dá para ver ali a mão direita do Bader, né? A luvinha azul ali embaixo do Fedor. Porque ele travou o braço direito. Então o Fedor estava só com um braço livre, que é o braço que ele estava tentando esconder, bloquear os golpes no rosto. Porque o outro braço que ele poderia tentar, sei lá, afastar quadril, passar a mão para tentar raspar, apoiar no chão para tentar levantar, enfim. Está sem um braço, né? Então, na verdade, sim os dois, né? Porque o outro ele está bloqueando os golpes no rosto, que também ele vai tirar. E aí ele vai tomar o golpe no rosto. Então ficou completamente preso ali, né? É uma situação bem difícil. Aí, ó, foi quando praticamente no último golpe ali o Herbidin já chegou perto, né? Botou a perna na frente do Bader para impedir que continuasse o Ground and Pound. Então nessa posição dá para ver. O Fedor já com o rosto no chão ali, né? Já estava apanhando bastante. Não apagou nem nada, mas estava apanhando. A perna direita do Bader entra as pernas do Fedor. Então ali apertando, né? Travando o Fedor no chão. Ele está com o quadril preso, porque a perna direita dele está presa ali. Não consegue sair dali. O braço do Bader segurando todas as costas do Fedor, travando o braço ali, né? Porque ele está com a mão enfiada ali. Está segurando aquele braço do Fedor. E o que sobrou, né? Porque o Bader está ali na frente dele, né? Então o Fedor não consegue nem ir para trás para voltar, né? Para deitar de costas no chão e nem ir para frente. Então assim, ele estava de lado e com o braço só solto. Então o Bader foi muito eficiente, né? Travou ele inteiro e desceu a porrada, porque estava no primeiro round, estava com 100% da força. E aí a luta acabou sendo interrompida, né? Declarado o nocaute técnico e a derrota do Fedor. Aí a cara dele depois de derrotado. Aqui ainda está melhorzinho, né? Porque daram uma limpada, passou um pouco de vaselina para estancar sangramento, aquelas coisas, né? Aqui eu achei legal botar essa imagem, né? Porque vários atletas subiram ali depois que foi anunciado o resultado, né? Atletas aí da época, né? Do Fedor e tal. E eles foram ali cumprimentar, fizeram questão de estar no evento e tal. Então o Fedor também agradeceu eles por estarem ali. Agradeceu aos fãs e tal. Então eu achei muito legal, né? A gente tem o Randy Couture, o Tia Sonny, o Mark Coleman, o Royce Gracie, o Rampage. Enfim, o Josh Barnett ali também, o Renzo Gracie e tal. A galera ali, né? O Frank Shamrock. Aí a gente tem uma imagem também que não tem como não trazer aqui, né? Que é o Fedor tirando as luvas e colocando ali no chão, né? Essa deve ser definitivamente a despedida dele, né? Ele que já tinha em outros momentos ali falando que ia parar e tal. Mas eu acho que realmente dessa vez ele acaba encerrando aí. Então eu botou as luvas ali. Aí parou pra tirar foto com todo mundo, né? Toda a galera aí que eu comentei e tal. Tem até mais gente ali, a equipe, né? Do pessoal. Enfim, tirou essa foto. Então é legal, né? Ver esse reconhecimento, né? Essa despedida foi bem legal. Aí ó, essa imagem que eu também quis trazer aqui pra pôr no vídeo, né? O Royce Gracie com o Fedor. Porque eu acho que essa imagem resume muito o que é o MMA, né? Ainda mais pra quem começou a assistir lá atrás. Que nem eu já falei em algumas lives e, enfim, lugares que eu fui fazer podcast, coisa do tipo. Eu assistia quando eu era criança, há 25 anos atrás, talvez, 24 anos por aí. Eu assistia, alugava, né? Fitas VHS aí. E assistia as lutas do Royce. É, UFC... Os primeiros UFCs, né? Acho que tinha do 1 até o 6 ou 7 na época. Então eu comecei a gostar por causa do Royce. E logo depois também acompanhando as lutas do Fedor e tal. Então todo esse gosto, né? E querendo ou não, os caras que fazem total parte do esporte, né? Então é os dois estarem juntos ali. O Fedor acho que não fala muito inglês, mas acho que ele entende uma coisa ou outra. Então o Royce meio que acabou, pelo que deu pra ler, ele falando, né? Agradecendo, falando não tem que e tal, não sei o quê. Então é bem legal, né? E deu pra ver que o Fedor ficou, apesar da cara dele, né? Nunca mostrar muita emoção. Mas deu pra ver. Ele deu um sorriso ou outro e tal. E realmente na hora de falar na entrevista, ele agradeceu o carinho de todo mundo e tal. Então é isso, né? É um capítulo que se encerra. É um pouco triste, né? Por um lado, porque a gente vê muitos caras que a gente gosta muito e que são muito importantes pro esporte parando, né? A gente teve o José Aldo recentemente, né? Pô, pra mim um dos maiores nomes e um cara novo ainda parando e com a história que teve. Anderson Silva que parou também há um tempo atrás. Enfim, muitos nomes, né? O próprio Belfort também, né? Na questão da MMA. O Khabib, que também tinha muito potencial e também parou. Então tem muito nome aí que vai parando. Mas não vamos ficar tristes também, não vamos terminar esse vídeo de maneira triste, porque as novas gerações estão chegando. E na minha opinião, o esporte evolui também, né? Então a gente não tem do que reclamar, né? Não dá pra ficar com esse saudosismo de Ah, só os caras antigamente eram bons. Não, a gente tem muitos caras da geração nova chegando. Cada vez mais completos, cada vez com mais tecnologia pros caras treinarem, aprenderem. Então não adianta. Os futuros atletas serão melhores que esses do passado, graças à evolução, né? Tanto de todas as ferramentas, quanto do esporte em si que vai amadurecendo, né? Mas, de forma alguma, podemos deixar de reconhecer e respeitar a história desses caras, né? Então, apesar da vitória não vir pro Fedor, do jeito que eu torcia, né? Pra ele ter essa... Fechar com chave de ouro, né? Isso não... De forma alguma, né? A arranha, a imagem, a carreira, o legado do cara, né? Realmente foi bem legal. E eu gostei dos lutadores terem ido, cumprimentado e tal, dar esse apoio pro cara. Então, é legal, né? Uma aposentadoria diferente, né? Às vezes a gente vê muitos caras ídolos, né? Como um próprio Anderson Silva, um aldo da vida. E a gente não vê esse reconhecimento, né? Dos caras... De ter gente ali subindo e apoiar e tal, né? Ser tratado com respeito mesmo, né? Muitos caras, inclusive, às vezes aposentam de um jeito que parece que o cara não foi um ninguém, né? Então, pelo menos isso eu achei legal, né? Não foi só uma derrota, foi embora com a equipe e acabou. Teve realmente ali um apoio, uma comoção. Tava cheio, a galera também apoiando. Pessoal mostrando lá os bonequinhos que compraram do Fedor. Então, é legal ele ter esse reconhecimento. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Essa foi a última luta do Fedor. Como, infelizmente, previsto uma derrota de forma contundente no primeiro round. Mas, pelo menos, a gente teve a oportunidade de ver ele lutando, né? Mais uma vez. E teve o apoio aí. E eu acho que ele, pelo menos, sai feliz e satisfeito com a carreira dele. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você achou da luta? O que você achou, enfim, de tudo que eu falei aqui? Comenta a sua opinião. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. O que você achou?